A equipe da Sertão TV volta, CE 060 Rodovia do Algodão, que dá acesso aqui à comunidade Placas no distrito de Uruquê. Estamos retornando para adentrar, aqui é que se entra, para a comunidade de Uruquê Velho. Vamos percorrer, acompanhar todo o trajeto até chegar à comunidade de Uruquê Velho, até a residência de Antônio e de Eduarda. Esse casal e três filhos que ontem, esse casal com três filhos, que aqui no espaço da Sertão TV solicitou, clamou, apelou ao bom coração na rede de solidariedade. Então, o trajeto é este. Se vier de Kixadá, placas adentra por aqui. Se vier de Kixaramubim, caminha por aqui. E é aqui que estes portões estão se abrindo. E a fé, e a solidariedade, e o coração, e a certeza de que a união com a força e a garra do Kixaramubimense, estaremos nós chegando até a casa de Eduarda com uma nova expectativa de vida. Seguindo aqui a nossa rota para chegar à sede aqui da comunidade de Uruquê Velho, chegar à casa da Eduarda e de tantas outras pessoas maravilhosas, a situação aqui é complicada. Você observa aqui por onde os veículos passam. O desnível, o desnível. Isso aqui não é questão de hoje, não é questão do amanhã, é questão já do ontem. Mas o que poderia ter sido feito para chegar a esta comunidade, para ter um acesso melhor? Não mais ter uma estrada lá do outro lado, mas por aqui não é o trânsito, por aqui não é a questão que se transita mais. Isso aqui é muito pouco, é quase nada para se dar uma trafegabilidade maior e melhor. Uma pedra e cal nos locais do desnível. Você observa ali, praticamente vem nivelado, aí tem um desnível ali, tem uma depressão aqui, tem uma depressão aqui, tem outra depressão aqui, mas se trabalhar, aqui se gasta pouco e se deixa uma qualidade maravilhosa. Aqui ó, os veículos passam aqui fazendo o verdadeiro malabarismo. Então é pouco, o desnível aqui é pouco. O acesso poderia ser bem melhor. Se gastar um pouquinho, um pedra e cal para se completar, isto aqui já deixado pela natureza, e a comunidade ter um trânsito melhor. Não mais ter uma estrada do outro lado, mas o trânsito maior é por aqui. São pessoas simples, são famílias humildes, mas que merecem um zelo, um carinho e uma atenção. A nossa equipe de reportagens retornando aqui à comunidade de Uruquê Velho. Situação difícil, estivemos aqui, mas parece-me que com a graça de Deus, das pessoas amigas, a situação já começa a dar uma aliviada. Eduarda, o que mudou nesses últimos dias? Graças a Deus, Deus tem abençoado muita gente, como vocês podem ver, tem me ajudado. Eu queria agradecer de coração a quem me ajudou e a quem está orando, que não pôde ajudar, mas está em oração por mim. Graças a Deus está melhor, viu? Hoje já deu para se alimentar melhor. Deu, deu para se alimentar melhor, viu? Eduarda, agradeço aí as pessoas de bom coração, que já fizeram a doação, aqueles que tiveram vontade e não foi possível, e aqueles que ainda irão fazer. Eu agradeço demais, gente, agradeço demais, no fundo do meu coração, eu agradeço. Porque é difícil passar pelo que eu passei, graças a Deus eu não estou passando, por causa das pessoas que estão me ajudando. E eu tenho fé em Deus, que vocês vão continuar me ajudando, Deus vai me abençoar, eu vou continuar vencendo, que eu estou recebendo muita bênção na minha vida, e vou conseguir terminar o vãozinho, terminar de ajeitar a minha casinha, para eu ficar com meus filhos, com conforto melhor para eles. Muito obrigada a todos que estão me ajudando, eu agradeço demais, de coração mesmo. Eduarda, muitas doações, com certeza, em outro momento nós estaremos aqui, já temos doações de pessoas que doaram cimento, outra pessoa não quis se identificar, doou um aparelho sanitário, uma pia, estamos trabalhando por tijolos, por telha, por madeira, uma pessoa doou um colchão, outra doou um fogão, diz que quando você tiver essa energia, doava uma televisão nem que fosse usada, então, lhe emociona? Demais, demais, eu não tenho nem palavras, já chorei, já me ajoelhei, já agradeci a Deus, não tenho palavras, não tenho palavras mesmo para... Pode dizer, enquanto eu estou feliz com essa conquista, porque só Deus sabe o tanto que eu já sofri no mundo. E que na realidade nós estamos retornando aqui hoje, prestando contas àquelas pessoas a mim que doaram, está certo? Nós já passamos aqui em outra residência, que também ontem, a situação lá muito difícil, nós já tiramos um pouco também aqui, conversamos com a Eduarda, veio a doação para ela, mas nós já tiramos para outra jovem também, que passa por um momento de dificuldade. Enfim, Eduarda, eu não vou estirar muito, não vou me alongar, porque eu sei que vou ouvir muitas vezes ainda aqui, deixo de novo aqui os microfones, as imagens da nossa Sertão TV, do nosso Sistema Maior, e já conheço um pouco da sua história, da sua família, do seu companheiro, ele não sabe trabalhar em vacari, mas se tiver serviço de servente e pedreiro, ele trabalha. Se Deus abençoar o emprego para você, você também vai trabalhar. E faça um apelo aí, reforce para aquelas pessoas que puderem, estiverem com condições de ajudar com a madeira, com mais telha, com mais tijolos, com areia, com arisco e com material de energia, para a gente dar uma melhorada aqui e fazer esse cômodo mais confortável para você, seu esposo e seus três filhos. É, gente, muito obrigada a todos que ajudaram. E eu queria pedir que se você é que pode me ajudar, eu agradeço de coração, você vai estar nas minhas orações, para me dar uma força. Hoje vocês são evangélicos? Somos, somos evangélicos, estamos na igreja. A igreja tem me dado paz para a minha vida, pelas dificuldades que a gente passa, chega uma hora que você quer se desesperar, mas Deus tem me dado força. Muito obrigada a todos, que Deus venha abençoar grandemente a cada um, lhe lhe dar em dobro o que você está fazendo por mim hoje, que Deus venha lhe abençoar, lhe dar em dobro. Se você puder me ajudar, saiba que eu vou ser eternamente grata, eternamente grata a cada um. Hoje não só foi cuscuz no almoço, não. Foi não, foi não, hoje teve peixe. Teve peixe, então está aí, estamos retornando, e queremos aqui, se Deus permitir, a ajuda de vocês, ainda aqui neste mesmo local, nesta mesma comunidade de Uruquevelho, ver esta casinha toda concluída, esses dois cômodos, um banheiro, as paredes sem o risco de cair, o teto melhorado, a energia para que possa dar o conforto, pelo menos de um ventilador, e um ventilador, o calor aqui é insuportável, um ventilador, mostra aqui as imagens, o calor aqui, abanando a criança com a própria mão, para que possa ter um ventilador, possa ter uma vida mais honrada e mais digna. Eu confio, confio demais no nosso povo. E a voz que for contrária à solidariedade está nas mãos do Senhor. Depois de conversar com a família, com o Eduardo, com o Antônio, nós entramos aqui num consenso. Ali é a sala a qual nós estávamos, aqui é o segundo cômodo que nós vamos trabalhar com as doações, para que a gente possa construir. E aqui, neste local, a gente vai trabalhar, tem muitas pedras de um lado e de outro, para que seja aqui o sumidouro, a chamada fossa. Fica o quartinho aqui com a suíte, para trazer para cá o sumidouro e fazer com que a família tenha um pouco de conforto. Sala de fora, um quarto com a suíte, este é o sonho. Vamos passando para cá, vamos conhecer aqui o resto do cômodo, para que a gente possa estruturar. E dependendo das doações, essa parte aqui a gente vai tentar transformar num murozinho da casa. Então seria uma sala, um quarto com um banheiro e esta área aqui a gente poderia transformar neste momento na questão de um muro. O sonho é ter uma vida mais digna, não é um casarrão, não é uma chácara, é apenas um momento mais honrado. Uma sala, um quarto que vem acomodar o casal e os filhos menores, um banheiro e um murozinho. Então não é muito, não é muito. Nós já temos aqui alguns pedreiros que estão se oferecendo e nós vamos trabalhar, trabalhar com a ajuda desta população, com a ajuda deste povo, para que a gente possa transformar estes três cômodos, está certo? Estes três cômodos mais dignos, está certo? Para esta família. A energia aqui é bem pertinho, bem pertinho. Se alguém quiser doar também eletroduto, se alguém quiser doar uma peça de fio, nós também já temos eletricistas se dispondo a fazer aqui toda a questão. Então queremos deixar a sala, o quarto com banheiro, este murozinho, uma fossa e energia nesta casa, para que tenha uma ideia. Aqui a energia é bem pertinho, mostra aqui as nossas imagens. Bem pertinho a energia e a gente vem aqui em ritmo de mutirão. Toda a nossa equipe, toda a nossa equipe, nós vamos, se Deus quiser, contando com a ajuda de vocês. Nós estamos precisando ainda de uma carrada de areia, de uma carrada de arisco. A Sérgio já tem um cimento, estamos trabalhando para conseguir aqui um milheiro de tijolos, madeira, linha, caibros, ripas. Pode passar aqui para a nossa equipe, que a gente vai pegando o endereço, o nome, o endereço, o contato. Algum amigo já trabalhando para doar também a gente, um caminhão para a gente recolher. E se Deus quiser, a casa do Antônio, a casa da Eduarda e das crianças vai ser uma maravilha. Não pelo meu desejo, não pelo desejo de vocês que estão doando, mas sim pela mão de Jesus que está trabalhando. Erivelto Barbosa com as imagens de Ives Viana. Erivelto Barbosa com as imagens de Ives Viana.